Salve, salve rapaziada! Beleza, rapaziada, pra quem me pergunta muito aqui do filhote, ele tá aqui ó, porque ontem um rapaz me perguntou se eu ainda tava com o filhote, aí coloquei ele aqui pra fora pra tomar uma bojinha de sol e vou mostrar pra vocês Você aí meu patrão que tá contando pelo filhote ainda azulão, tá aqui ó, acabei de colocar pra tomar uma bojinha de sol Esse aqui eu não larguei não Coloquei aqui agora, vamos ver se vai dar um escantadinho Aí pra quem pergunta se ele tá cantando bem, sim, já tá cantando bem, tá cantando de açoite Mesmo eu criando vários pássaros ali em casa, ele não pegou o canto Ó, tem um cantado embaixo aí ó, não sei se pegou na gravação Acabei de colocar aqui ó, pra tomar uma bojinha de sol Aí ó Isso aqui rapaziada, é muito importante ó, banho de sol Principalmente pros filhotes Precisa muito de banho de sol, por quê? É do sol que ele tira a vitamina D E a vitamina D é responsável para que as outras vitaminas façam efeito no corpo do passarinho E ele tá aqui ó, toma uma bojinha de sol e tal, já deu um cantadinho Ô redomigão Ó, soltando aí ó Ô redomigão, vou dar um trato nele, botar um pepino e giló Mas tá aí ó, já deu mais um cantado Só que ele tá começando a cantar baixinho agora Vamos ver se ele vai aumentar Acabei de aperturar aqui ó Aqui é o filhotão É, no momento ele não quer cantar mais não Mas tá bom aí ó Já cantou quase foi duas ou foi três vezes O tico-tico aí ó Tá cantando ele de casa O bigodinho, coloquei lá fora Tá cantando também Aí aqui rapaziada ó Tá o bigodinho Deu pra dar uma campeada mas Estou sem tempo E também aqui agora pegou o verão Aí aqui ó Fui buscar o reprodutor Pendurei aqui agora Já começou a cantar E ontem rapaziada Já comecei a pintar aqui ó Como vocês estão vendo aqui ó Essa parte tá aqui Até onde tá aquele pau ali ó Já tá com duas de mão Tá mais branquinho assim ó Já aqui em cima tá mais escuro Porque só tem uma mão Uma de mão Dá pra ver ali a diferença Depois de pauzinho Pra cá Pintei ali ó Só não pintei aquela parte ali ontem Não quis puxar o andame Aí aqui já tá rebocado Essa parte de baixo Mas falta a parte de cima aqui ó Aí só vou pintar Depois que rebocar aqui Porque vai escorrer água Essas coisas Já que essa parede aqui finalizou Já comecei a pintar aqui devagarzinho E o reprodutor tá aqui cantando Acabei de pendurar aqui ó E tá cantando Aqui falta o bigodinho Que vocês já viram Cantando bem E o filhotão rapaziada Que é o tema do vídeo Tá aqui ó Tomando mais de sol Isso aqui é muito importante Como já falei pra vocês Deixa ele aqui mais um pouquinho Aí depois coloca pra dentro E também o rapaz pediu pra mim Fazer campeada com esse filhote Mas só que eu vou esperar Primeiro abrir a ordem de casa melhor Pra poder andar Ele já tá soltando tudo Mas não tá cantando muito Eu vou esperar primeiro Ele firmar a ordem Pra aí sim Depois começar a passear com o passarinho Bom rapaziada Tirei aqui do sol Passou uns 15 minutos no sol Já tava começando a abrir o bico Porque é mais de 8 horas O sol tá quente Eu comprei esse coxinho pra ele aqui ó De prático Eu achei muito bom esse coxinho aqui ó Porque A praticidade que tem De lavar É melhor Porque o de madeira suja muito Aí você vai lavar Tira o verniz Aí fica feio E esse aqui de prático não Fica de boa Você pode lavar à vontade Que não Desgraça Olha ele aqui ó É um coxo grande Coxo bom Eu achei muito interessante Eu comprei 3 desse Porque o higiene Desse coxo A parte da limpeza É muito bom E aqui ó O pai de filhote Já começou a gritar Aí ó E eu gostei aqui desse espaço Que é bem claro Olha pra aí O sol já tá botando ali embaixo E o bicho já tá aqui gritando Se o filhote puxar o pai Vai ser top Aqui rapaziada ó Já coloquei o filhote ó Pra dentro Botei um pepinozinho Pra ele De boa E já quei ali com o meu Acabei de colocar Ele vai comer o pepino Que não é bicho Bom rapaziada Coloquei o bigodinho ali ó Aí eu vou deixar o vídeo por aqui Quem gostou Deixa aqui like Comenta Compartilha Se inscreve no canal E ative o sininho O vídeo de hoje Foi mais pra mostrar a vocês O filhote azulão Beleza Aproveitei Mostrei aqui O reprodutor O bigodinho Mostrei aqui Como é que tá O filhotezinho Então valeu Tchau 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 Tchau